Opa, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar a você como você pode escolher um ótimo produto para vender como afiliado. Fica até o final desse vídeo que eu estarei mostrando para você passo a passo aqui na tela do meu comentador. Fala empreendedor, meu nome é Diogo Mitsuda e eu vou ensinar a você como escolher um ótimo produto para vender como afiliado. Essa é uma das grandes dúvidas dos afiliados iniciantes ou até mesmo até alguns que estão começando já, fez a sua primeira venda, porém ainda não sabe escolher o seu produto para poder começar a promover como afiliado. Nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo na tela do meu computador como você pode fazer isso. Bom, eu já escolhi dois produtos aqui, um da Hotmart e outro da Monetize. Eu irei falar algumas coisas, algumas características de um bom produto para que você possa vender, porque ele vai ter muitas vendas para você como afiliado. Então já puxa o papel e a caneta e já anota aí as informações que eu irei passar para você. Bom, aqui na Hotmart eu estou mostrando um produto relacionado a cartão de crédito, aumento de score. Como assim? Vou mostrar aqui para você. Esse aqui é um produto que é a guia do score alto passo a passo. Esse aqui ele vai ensinar como você aumentar o seu score no cartão de crédito ou até mesmo outro tipo de conta. Se você não sabe, o score é quando os operadores de cartões ou financiamento, eles pesquisam o seu score, que é um ranqueamento, digamos assim, e eles verificam se você é um bom pagador, se você tem essa capacidade, digamos assim, de virar um bom cliente deles. Aí se você não tiver no caso, por exemplo, o score baixo, se você tiver na verdade o score baixo, você não é aprovado por eles e você não pode fazer um financiamento, você não consegue um cartão de crédito com um limite muito alto. Então funciona mais ou menos assim, para você conseguir um score alto, são abertos alguns benefícios, digamos assim, tá? Então aqui é um produto para esse tipo de pessoas que procuram fazer, aumentar mais o seu score e ter cartão de crédito, financiamento, dentre outros serviços aí que dependem do score, tá ok? Então esse aqui é um produto que você pode receber de 47, é um ticket baixo, mais ou menos, em médio, digamos, porque o cliente vai pagar 77 e você vai receber 47. É em torno de mais ou menos assim um ticket baixo, mas quase para o médio, mas eu vou chamar ele de ticket baixo, tá? E você vai receber só 47 reais de comissão. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai verificar se o produtor, ele te dá ferramentas para você divulgar, mas antes disso, antes de você escolher o produto para divulgar, verifique se a temperatura dele gera mais que 30 graus, tá? Na Monetize, eu escolhi um lá, que gera também mais de 30 bars. Então você tem que verificar se esse produto tem 30 graus ou 30 bars, porque significa que ele tem um grande crescimento, provavelmente ele vai vender um, pelo menos, por dia. Então isso já é uma questão, uma característica de você colocar muito forte nos produtos que você vai escolher para vender como afiliado da Hotmart ou da Monetize, tá? Então essa aqui é uma das características principais que você tem que verificar. Fora também a Blueprint, né? Satisfação 100% e também esse aqui, ó, Satisfação, esse aqui é os Feedbacks, tá? Ó, eu vou mostrar aqui, ó, na descrição da afiliação. Ele mostra, ele fala para você mandar um e-mail para ele. Muito importante, pessoal, esse é um detalhe muito interessante, porque eu vejo que os afiliados iniciantes estão falando, ah, Diogo, eu não consigo me afiliar, tal, 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 que eu estou mandando uma afiliação e não estão me aceitando. Aí eu pergunto para eles, você viu lá na descrição se tem um e-mail para você enviar um e-mail para ele? Porque muitas vezes os produtores, eles não aprovam porque você não mandou um e-mail, tá? Então envia o e-mail, fala a sua proposta, como você vai divulgar o produto dele, através de quais mídias, né? Quais redes sociais e aí ele vai aprovar você, né? Se ele aprovar, então ele vai aceitar você como afiliado. Então, interessante você verificar se tem algum e-mail para você mandar, tá? Não é só simplesmente você clicar aqui para pedir afiliação. Ah lá, ficou azul, ó. Ele vai esperar você mandar esse e-mail. Então, primeiramente, você verifica se ele precisa de autorização e depois você envia um e-mail para ele pedindo essa autorização. E depois, quando você receber essa autorização, você começa, depois sim, você coloca em prática todas essas suas estratégias dentro desse produto, tá? Não vai já chegar divulgando ele e esperando que um dia ele vai te liberar. E se ele não liberar para você? Você fez um trabalho gigantesco aí de marketing e você acabou nem tendo como se afiliar ao produto, tá bom? Então, é interessante eu deixar também essas informações para você. Mas o mais interessante, para você que é afiliado, ó, você tem que verificar se tem isso, ó. Tá? Página de apoio. Por que eu falo isso? Porque existe alguns produtores que apenas querem vender. Tem produtor que não ajuda o afiliado. Então, ele só apenas manda lá a página de vendas, não tem páginas alternativas, não tem e-book para poder fazer download, não tem e-mail marketing para capturar, para depois o produtor conversar com ele lá, né? Através do e-mail marketing. Não tem banners, não tem outros tipos de páginas de vendas que convertem mais. Assim, o produtor não faz nada para o afiliado. Então, é interessante você se afiliar em produtos que dão esse apoio, tá? Essas ferramentas. Então, é interessante você fazer isso também. Você fazer essa pesquisa de ferramentas, de afiliado que o produtor dá, tá? Então, isso é muito interessante. Da mesma forma, aqui na Monetize, eu escolhi aqui, ó, um produto que está de 64, tá? Aqui, na verdade, é 64 bars, um pouquinho alto, mas aí também tem aqui embaixo. Mas eu gostei muito disso, por quê? Não é 100 bars, né? Mas, e também, não é 30 bars, mas ele está na metade. Então, digamos assim que ele tem um alto crescimento. Você vai ganhar R$25,00 por cada venda. Mas olha só que interessante, ó. Material de divulgação. Olha que interessante. Esse material é muito importante para afiliado, tá? São produtores que se preocupam com os afiliados. Você que está querendo procurar, na verdade, produtos para poder estar divulgando na internet. Você que está procurando produtos para divulgar como afiliado, é importante você verificar essas observações que eu coloquei aqui para você. Porque muitos produtores, eles não fornecem, você vai ter que se virar para divulgar o produto dele. Você entendeu? E um bom produtor, na minha opinião, é aquele que ajuda o afiliado. Porque da mesma forma, ajudando o afiliado, dando ferramentas para ele vender, as vendas do produtor também vão aumentar. Então, como você pode considerar que o produto é bom se o próprio produtor não oferece ferramentas para os afiliados? Você entendeu? Então, é dessa forma que você tem que escolher produtos da Hotmart e monetize. Veja a temperatura, veja se tem material de apoio, veja se tem outras páginas de venda, veja se a página de venda tem também vídeo ou tem alguma outra forma de depoimentos, testemunhas, ele fala da garantia também de 7, 15 ou 30 dias. Verifique se tem todas essas informações que eu estou falando aqui, porque muitas vezes o erro de você não vender, o erro entre aspas, de você não vender, quer dizer que a página de vendas ou o produtor não fornece ferramentas necessárias para você vender como afiliado. Você pode atrair diversos cliques, você pode ter mil cliques e nenhuma venda. Entendeu? Então, pode ser... Não que a taxa de número de cliques tenha alguma venda. Não, depende muito de várias coisas. Mas, se você fez mil a dois mil cliques e não fez uma venda, pode pensar alguma coisa aí que está estranha. Então, é essa dica que eu quero deixar para você, para que você pense um pouco mais antes de chegar a se afiliando em vários produtos. E lembrando, envia um e-mail para o produtor, passa a sua proposta, fala o que você vai trabalhar, fala quais são as suas estratégias e que ele vai te aprovar. Não chega só mandando uma pedida de afiliação, não. Converse com o produtor e tenho certeza que se você pedir ajuda a produtores que fazem isso, você vai ter um feedback legal, creio eu. Mas, de antemão, você pesquisando esse tipo de produto que dão a esse suporte, é com certeza a venda na certa. Lembrando, lembra de ver a temperatura ou os bars do produto e também ver o blueprint e também outros feedbacks aqui, as estrelas do produto também. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like também. Lembrando, eu sei que muitas pessoas assistem esses meus vídeos e não deixam o seu like. É muito importante você deixar o seu like, pessoal, porque assim eu vejo quantas pessoas gostaram desse tipo de vídeo. Dessa forma, eu sei que eu posso criar mais e mais vídeos como esse e ajudando você, afiliado iniciante, ou quem está começando na afiliação, já fez algumas vendas e não consegue mais aumentar suas vendas, eu consigo te ajudar dessa forma, tá ok? Então, deixa o seu like aí agora. E também, se você é um visitante, está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, ou até mesmo, se você já assistiu algumas vezes o meu vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva também, porque assim eu vou estar te ajudando mais, porque você vai receber notificações do YouTube para que você possa assistir os meus vídeos. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado, porque assim você vai receber 100% dos meus conteúdos de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal, tá ok? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau. E aí E aí